Paz do Senhor, meus amados irmãos! Levei aqui fazendo mais um vídeo, e esse vídeo é sugestivos, né? Sobre sugestão de leitura da próxima lição, que é a lição do quarto trimestre, que tem como título A Fragilidade Humana e a Soberania Divina. O sofrimento e a restauração de Jó. Nesse início de vídeo, eu quero agradecer meu irmão em Cristo, Jesus, nosso amado irmão, o Luciano Paiva, que é auxiliar oficial e dirigente da Escola Dominical no bairro Cajueiro, na Igreja Polo, em Vitória de Santo Antão, no Pernambuco. Ele também faz parte da IA de Pernambuco, Igreja Evangelica Assembleia de Deus de Pernambuco. Ele que tem uma página no Facebook, que é essa página aqui, é EBD, Escola Bíblica Dominical, muito além do ensino da Palavra de Deus. E ele traz aqui uns conteúdos relacionados também à Escola Bíblica Dominical. E toda semana ele traz aqui as suas postagens sobre as lições, como, por exemplo, aqui, essa lição que nós vamos estar estudando no próximo domingo, ele já citou aqui há seis dias atrás. Essa semana estudaremos a nona lição com o tema Como Vencer as Oposições à Obra de Deus. Eu ainda não dei um curtido ainda, vou dar uma curtida aqui, se você quiser comentar também está. E também ele comentou também aqui sobre a próxima lição também, que nós vamos estar estudando no próximo, do... do... Quarto trimestre, né? A última lição desse ano, né? Ele dizendo aqui, capa da revista do quarto trimestre de 2020, com o tema A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o Sofrimento e a Restauração de Jó. Né? Que diz, interessado em receber a NPDF, gratuitamente mandar mensagem para o contato que ele deixou aqui. E aí você vem aqui e dá uma curtida e também você pode compartilhar também e você também pode seguir também nosso irmão curtindo aqui, eu já tenho curtido, já sou seguidor também da página dele e você também pode fazer parte aqui, ajudar o nosso irmão Luciano Paiva nesse trabalho que ele vem desenvolvendo em favor da Escola Bíblica Dominical e trazendo o excelente trabalho aqui na divulgação do trabalho de ensino da Palavra de Deus. Eu que sou grato a Deus por ter... Deus me conduzido ao irmão Luciano. Eu não conheço ele pessoalmente, mas ele tem sido o canal para que eu pudesse estar divulgando aqui os ensinos sugeridos. Na lição passada, nós aqui, na nossa região, aqui de Alto Rio Novo, nós não estudamos a lição princípios divinos em tempo de crise e repetimos a lição. Essa foi a alternativa que a CPAD deu para os campos e setores que quisessem repetir a lição. Se não quisesse, que ela tinha essa opção da nova lição, que era uma lição especial para adultos e jovens. E aqui na nossa região, aqui, o nosso campo de Alto Rio Novo preferiu repetir a lição. E então, nosso irmão foi quem foi o responsável para me enviar a lição em PDF para ele divulgar os ensinos sugeridos aqui no canal Leve e Modestidade da Silva. Que Deus em Cristo possa abençoar o meu irmão em Cristo Jesus, o Luciano Paiva e toda a sua família, esposa, filhos, familiares, sua igreja, onde ele congrega, os irmãos que estão à sua volta, o seu trabalho, seu empenho, a sua casa. Que Deus em Cristo te abençoe poderosamente, meu irmão, sei que o seu trabalho não é bom no Senhor, o Senhor tem recompensa para a sua vida e ele tem vitória para a sua vida. Eu não sei, as suas lutas, os seus dias, as suas dificuldades, aquilo que você precisa, eu tenho certeza que Deus está com as mãos estendidas para te abençoar e te atender naquilo que você carece e que precisa da parte de Deus. Mas voltando aqui para o nosso tema aqui desse vídeo, que é a sugestão de leitura da Escola Bíblica Dominical do quarto trimestre, essa aqui, então, é a capa da nova lição que nós vamos estudar no quarto trimestre, a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de jovens. Eu gosto sempre de ler aqui esse texto aqui que vem na subcapa da leitura e nessa lição da quarta trimestre, diz assim, qual é a sua dor? Quando a dor e as dificuldades parecem esmagadoras, podemos ficar cegos para a ajuda que as passagens da Bíblia nos oferecem. O sofrimento nos leva a questionamentos angustiantes, como, se Deus é bom, por que ele permite essa dor em minha vida? Por que tenho que passar por isso se sou uma pessoa boa? Será que Deus é verdadeiramente soberano sobre acidentes e anomalias congenitas ou é o diabo que estabelece a agenda do mundo? Aliás, onde a pessoa que está sofrendo por conta de um acidente ou doença que altera a vida encontra paz de espírito e um propósito para viver? As respostas para todas essas perguntas são encontradas na palavra de Deus. Desde o começo da raça humana, os que estão familiarizados com o sofrimento têm se voltado ao caráter de Deus para encontrar justiça, buscar discernimento, descobrir propósitos, ganhar força e esperança para continuar. Se quisermos compreender totalmente o que é o sofrimento e o que devemos fazer com ele, precisamos gastar tempo para escavar a palavra de Deus. Então, que Deus possa estar abençoando a sua vida e como esse tema dessa lição é focado na vida de Jó, a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó, eu tenho certeza que vai ser de grande importância se você puder adquirir, seja no formato digital ou no livro material didático, que é sugestivo para essa lição desse quarto trimestre. e nessa lição do quarto trimestre nós vamos estar estudando sobre o livro de Jó, quem era Jó, Jó era a realidade satanás, Jó e a realidade satanás, o drama de Jó, o lamento de Jó, a teologia de ele faz, só os pecadores sofrem, a teologia debildade, se há sofrimento a pecado oculto, a teologia de Zofar, o justo não passa por tribulação, Jó e a inescrutável sabedoria de Deus, a última defesa de Jó, a teologia de Eliú, o sofrimento é uma correção divina, quando Deus revela ao homem e na última lição, a lição 13, quando Deus restaura o justo e se você for olhar nas lições, você vai ver que tem aqui os as bíblias, né, que é um, você olhando aqui, por exemplo, assim, na página 6 aqui, você vai ver que aqui tem a sugestão de leitura do tema aqui, que é a bíblia de estudo pentecostal Rio de Janeiro, 1995, página 776, bem como alguns capas de livros que, por exemplo, aparecem, como aqui, por exemplo, se o caráter do cristão, heróis da fé, o sermão do monte, então, esses aqui são o meu foco nesse vídeo que é apresentar para vocês que são assinantes, né, que são inscritos aqui no canal Levi Modesto da Silva, que pretende crescer no conhecimento da palavra de Deus e também na graça de Jesus Cristo, buscar aqui o seu elevo espiritual baseado nessas lições, nessas três lições que nós estamos estudando sobre a vida de Jó, sobre a sua passagem, vai estar aqui nesse vídeo onde eu separei um link com aproximadamente 106 produtos alguns, quando eu fiz o link, preparei os produtos, ainda não estavam disponíveis, estavam em falta e dois dos produtos, dois dos livros sugeridos aqui, eles não estavam disponíveis, mas aqui eu quero trazer então para vocês aqui o link que está com 106 produtos que é sugestivo da lição, para começar aqui você vai encontrar aqui nesse link o primeiro que eu resolvi colocar são um kit com lição bíblica adulto capa dura e mais um livro de apoio a essa lição que nós vamos estar estudando que é a lição do quarto trimestre e também aqui tem um kit aqui, dois kits aliás de lição o primeiro kit é com quatro lições de professor adulto e mais 15 lições e o segundo kit é com duas lições de professor e mais 15 lições e aí vem agora a sequência dos hinos dos livros ou seja a sugestão de leitura que é a teologia do antigo testamento também o comentário bíblico eu coloquei aqui dois produtos dois de dois vendedores por isso que tem dois aqui também tem o box novo comentário bíblico eu resolvi colocar também aqui junto o caráter do cristão esse está em falta no momento mas ele coloca a si mesmo porque se a vez o vendedor resolver repor o produto ele já vai aparecer aqui caso você quando fizer a busca esteja repondo tenha colocado novamente no estoque e também o dos heróis da fé capa dura de São Luxo também que é uma sugestão de leitura e também o sermão do monte a justiça sobre a ótica de Deus também o poder do sofrimento também Abacuque também o tabernáculo no deserto também doutrinas bíblicas os fundamentos da nossa fé esse aqui está em falta está esgotado também a igreja e as sete colunas da sabedoria também Issa Maria por Severino Pedro da Silva também a doutrina do pecado que está em falta aqui e aqui embaixo já tem no outro vendedor aqui a sabedoria de Deus na vida da mulher também como ter o coração de Maria no mundo de Marta o livro tendo um espírito como o de Marta também o livro fundamento da vida cristã também em defesa da fé cristã também o livro as disciplinas da vida cristã né por Claudio Nor também e o livro Apologia da fé cristã também a bíblia de estudo é Apologia cristã é também o manual de Apologética cristã também Deus e a bíblia é um ato de Deus a doutrina de Deus por Severino Pedro da Silva também clássicos do movimento pentecostal é eu coloquei aqui dois é porque lá não mostrava a capa do livro é também a teologia bíblica da oração também guia básico de oração é também a bíblia de estudo pentecostal é aqui eu coloquei aqui vários modelos e como também é o tema do canal é mais focado na área da lição é dos livros sugestivos e também nos hinos sugeridos da lição eu não posso deixar de colocar aqui também a harpa cristã e aqui eu coloquei algumas harpas aqui é com cifra média para pessoa do sexo masculino e também do sexo feminino e então toda aquela unissex que também serve para homem quanto mulher é e também é eu resolvi também colocar aqui também é uma sugestão não vai não está dentro da lição mas foi porque eu senti vontade de colocar e como é um assunto da lição de crescimento de eleva espiritual é bom se você puder se você não tiver é adquirir a institupédia popular de profecias bíblicas também né se você ela escolher a pequena ou a grande né que aqui eu coloquei tanto a grande que a popular e também a pequena isso que eu pede a bíblica também também o dicionário bíblico também aqui tem sugestão de dicionários também é dicionário de referência bíblica dicionário bíblico reclife também o dicionário bíblico hebraico português também que ajuda você que é estudioso é para poder entender as palavras hebraicas né o que está dizendo do hebraico para o português também o dicionário bíblico vine também a nova edição e também o dicionário grego português também eu coloquei e também o vocabulário de teologia bíblica também o livro novo dicionário bíblico de chaplin também o dicionário de estudos bíblicos também eu coloquei é dicionário acadêmico do latim e porto para português é eu coloquei aqui dois dicionários de latim para português é para te ajudar para fechar aqui essa lista aqui de sugestão de leitura é eu dando uma pesquisada dando uma olhada no site da CPAD eu vi uma coisa que eu achei interessante que é essas bíblias aqui exclusivas com capa da CPAD que ela tem em dois modelos com capa de igreja e com capa com o logo das assembleias de Deus o ar e traz com quatro cores que é a cor preta e também a cor vinho também a cor marrom e a cor pink essa também aqui tanto no logo da igreja com capa de igreja quanto com o logo é da assembleia de Deus que é o ar então você vai encontrar nessas quatro cores aqui disponível nesse link pra você que se interessar em adquirir o produto aqui no canal na loja parceiro Magalu que é uma loja oficial do Magazine Luisa a loja do parceiro mas faz parte do Magazine Luisa e aqui a loja Magazine Virtual Cash que é uma loja que apoia o canal Levi Modesto da Silva e se você puder adquirir aqui no canal você aqui na loja Magazine Virtual Cash você ajuda o canal Levi Modesto da Silva para a gente estar melhorando mais na qualidade dos vídeos que a gente posta e assim Deus vai estar abençoando a sua vida e abençoando também o canal através de sua vida mas se todavia você tiver uma loja perto de você ou uma livraria evangélica algumas igrejas por exemplo tem em sua sede própria uma livraria e se for melhor para você e te ajudar melhor comprar aí que Deus possa abençoar a sua vida se você preferir também comprar nas outras lojas físicas ou na loja CPAD que Deus também possa abençoar a sua vida meu desejo aqui é de apresentar para você a sugestão de leitura se você puder ajudar o canal bem se não puder que Deus em Cristo abençoe a sua vida da mesma forma é o meu desejo para você e que Deus em Cristo te abençoe a cada vida um que assistiu esse vídeo que vai estar assistindo e que Deus abençoe a sua vida a sua casa a sua família os membros e congregados da sua igreja no nome de Jesus Cristo até a próxima a próxima